Esse novo presidente do INSS, o senhor Guilherme Serrano, ele está preparado para tomar decisões importantes, principalmente quando se trata de acabar ou pelo menos diminuir a fila do INSS, essa fila que hoje acredito ter mais de 2 milhões e meio de pessoas, olha só o que acontece quando ele é questionado. Já é a segunda vez que o primeiro, no caso o senhor José Carlos, que hoje é ministro, corre de perguntas dos servidores e agora pela segunda vez o atual presidente, o senhor Guilherme Serrano, também foge, foge de assuntos que se referem à fila do INSS. Será que tudo isso que está acontecendo aí é um tapeio e que soluções de verdade eles não têm ou não pretendem fazer de verdade ações para acabar com a fila? É a pergunta que eu deixo aqui diante desse conteúdo que eu vou abordar aqui que está no site Estado de Minas. Para quem não me conhece, eu sou Verusa Figueiredo e o assunto de hoje é Qual foi essa pergunta difícil? Porque ontem havia uma reunião dos servidores, analistas e técnicos que estão em greve há 30 dias e ontem, aí às 17 horas, teriam uma reunião com o atual presidente do INSS, o senhor Guilherme Serrano. Mas vamos lá. Jornalistas questionava se servidores estavam sobrecarregados e por isso estavam por interferir, optavam por interferimentos para poder desafogar o trabalho. A assessoria do presidente do Instituto Nacional do INSS interrompeu uma entrevista dada para a TV Globo nesta quarta-feira, dia 26 de abril de 2022, portanto ontem, após uma pergunta, abro aspas, difícil. Fecho aspas. Guilherme Serrano foi questionado sobre a quantidade de trabalho, a qualidade de trabalho dos servidores. Bom, no momento da interrupção, a jornalista perguntou se os servidores estavam sobrecarregados, abro aspas, é verdade ou é possível que os servidores estejam decidindo mais rapidamente por interferimentos para poder desafogados para poder desafogar o trabalho, deixo aspas, questionou a jornalista. Em seguida, a entrevista é finalizada. A assessoria de Guilherme Serrano entra na sala e diz que precisa interromper por quê? A agenda do presidente do INSS está cheia. A repórter chega a questionar se a conversa acabou por conta da pergunta difícil. E a assessoria diz que Guilherme Serrano já havia deixado a sala. Imagens, porém, é possível ver, nas imagens, porém, é possível ver que Guilherme Serrano ainda estava ao lado da assessora na entrevista por videochamada. No início do mês, o governo federal nomeou Guilherme Serrano para exercer o cargo de presidente do INSS. Ele já estava no órgão como diretor e presidente do substituto e assumiu o comando no lugar de José Carlos Oliveira, que passou a ser ministro do Trabalho e Previdência, em substituição ao Nix Lorenzoni. O Nix deixou o governo federal para concorrer ao governador do estado do Rio Grande do Sul a partir de outubro de 2022. A pergunta é, vão fazer projetos para acabar com essa fila? O que acontece com a greve que já faz 30 dias e não há nenhuma solução? E por que corre? Se é o primeiro, os servidores procuram para entregar documentos, ele corre. Agora, pela segunda vez, jornalistas fazem perguntas sobre a fila, sobre o tratamento dado nas análises e ele corre. E agora, as pessoas que ficam aguardando têm que esperar, sei lá quanto tempo, por uma resposta que é seu direito? O que você acha de tudo isso? Um grande abraço, que Deus abençoe e que Deus tenha misericórdia de todos aqueles que estão nessa fila invisível, que estão sendo empurrados, chutados, de pé, ninguém sabe para onde. Um grande abraço e um ótimo dia.